Hoje é isso, trazendo um vídeo de Pokémon TGC, eu trazia bastante vídeo de Pokémon TGC no canal, bastante live, cobrei parando, trazendo só Pokémon, porém me pediram pra voltar, não voltar exatamente, me pediram pra eu mostrar uma galinha de Cuiabá, falaram pra eu mostrar o deck que eu utilizei na época que eu jogava lá bastante, conversando ainda que o Marama Pará, que eu estou no trabalho ontem, incentivei 4 pessoas a jogar de Pokémon TGC, conversando sobre Pokémon, eles gostam bastante, e eles pediram pra eu trazer um vídeo, que é aqueles que começaram a seguir o canal, pra mostrar um deck expandido, muito bom, então eu vou trazer um deck que é o deck que eu ganhei bastante com ele, que agora é expandido, e não deixa de ser um deck muito forte pro expandido, tá galera? Lembrando que Pokémon TGC é um jogo de Pokémon Card Game aí, que dá pra baixar aí pelo Android, tem pelo computador, e eu joguei bastante competitivo desse jogo galera, então, bora lá pro vídeo, vamos trazer um deck de picarão, já sei aqui um pouco pra galera sobre o deck, já tem um vídeo do deck do picarão, mas esse aqui é o deck que eu utilizei pra ganhar, tá? Exatamente, pode ser 4 picarão, mas no online só tem 2, mas pessoal, fisicamente eu uso 3, tá? Mas aí o picarão, deixa eu só tentar dar aqui um zoom, Picarão que é o monstro wise do deck, né? Um atacante forte de 140 de HP aí, batendo 150, mas a habilidade muito, muito forte, que você bate 150, o bombardeio geral você pode pegar mais 3 energias do seu deck, colocar em qualquer Pokémon no banco ou principalmente nele, e depois a gente consegue dar o GX dele, que dá 200 de dano, mais 3 energias ligadas às 3 que pede, e você consegue dar 170 de dano atrás no Pokémon no banco do oponente, tá? Pra ajudar na aceleração, temos o Tapococo, que basicamente é, se ele estiver no banco, a gente descarta ele, pega 2 energias do cemitério e liga cada um no Pokémon no banco nosso, tá? É, temos os hábitos, que eu geralmente pode usar 2, eu só tenho no online, mas use 2, tá? Eu geralmente uso 2, eu usava 2 nesse deck, que basicamente ele tá aí pra gente começar jogando contra decks pequenos, que não usam Pokémons GX, pra não ficar dando muitos prazes e não comer isso pro cara, beleza? E aí a passiva dele aí, a habilidade dele aí, 10 de dano mais 70 se você troca ele do banco, né? Se ele subiu do banco, por alguma coisa ele bate 80 de dano, ele é muito forte, mano, você acaba levando Pokémons de evolução, que geralmente 80 de vida até evoluir, então tipo um Charmander, um Skirt, essas coisas, você consegue levar muito fácil, tá? Com energia. É, temos aí o nosso Zeraora, que tá aí como suporte, né? Que a habilidade dele ali, zona trovoada, que se um Pokémon tiver uma energia elétrica ligada a ele, o custo de recuo é grátis, tá? Não é o que ele encontra energia abaste 160, tá? E tem um GX que pode ligar energias também, se ela não custa energias, mas não compensa, ok? Giraxi tá aí como suporte também, zona de estrelar, que a gente usa a habilidade, pega single cards, vê do topo do deck, vê e escolhe uma entre apoiador, ou um item, né? Eu dou item, revela o oponente, baralha os outros e beleza. Ajuda muito, muito, muito. Eu uso 3, tá? Mas geralmente pode usar 4, uso 3. Uso 3, bola... Balinho, né? Que eu posso pegar um Pokémon básico do meu deck, por direto no banco. Eu tenho uma bolsa de aventura, acho que é assim que fala. Isso. Eu posso pegar duas ferramentas do meu deck, colocar na minha mão, que eu uso a bolsa pra estar buscando o skate, né? Pra fazer o custo recuo do Giraxi, pra ficar pegando aquela carta apoiador, o item, recuar e bater. Ou eu posso pegar essa carta que eu não utilizei na época, mas eu utilizo ali no expandido online, tá? Eu não jogo muito expandido, mas achei muito forte, que ele aumenta 40 de vida aí do Pokémon, né? E aumenta 10 de dano, deixando meu picarão com 280, e batendo 160 de dano. Isso é muito forte. Tenho aqui a carta que eu pego dois Pokémon de X ou X, né? Você descarta duas cartas da mão, muito forte. Tenho a Ultra Ball que faz isso, mas pego aqui o Pokémon, tá? Tenho o campo que eu descarto uma carta, pego uma energia, isso é muito bom. O campo de elétrico, que o custo de bater é retirada, né? Então, se eu bato com 3, eu bato com 2. Se eu bato com 2, eu bato com 1. Se eu bato com 1, não bato com nenhum. Tipo, os hábitos batem sem custo de energia, tá? Cintia, volta mesmo pro deck, que eu compro 5 cartas, ou 6, não lembro, 6 cartas. O Guzman, que eu troco meu Pokémon do bom por um pouco ativo, e faço isso com o Pokémon do oponente também. A Lilian, que eu compro por quantidade de mil, até completar 6. O técnico de treinador, que eu compro duas cartas, se eu tiver um Pokémon aliado, eu compro 4, isso é muito forte. Temos também o Valkenor, que eu posso procurar um item e uma energia e ligá-los na minha mão, tá? Aqui eu falei as energias, ok? Aqui é que eu tirei a energia, mas, ó, é... Eu soube tirando energia, que eu posso tirar uma energia de um Pokémon com o Pokémon em outro, tá? É a... Aqui da ferramenta... Opa! Eu acabei tirando, né? Fiquei 59 cartas, acabei tirando aqui, mas antes de começar a partida, eu coloco de novo, tá? Que é a... Que tira a ferramenta, tá? Essa carta aqui, eu jogo duas moedas, uma das duas, duas tá cara, eu consigo pegar o campo, isso é muito bom pro campo. Isso aqui é um Guzman, né? Tipo, se eu acertar... as duas cartas, eu pego um Pokémon de Zucari, botando como Pokémon ativo dele, e você não corte a aula. Muito bom! E aqui é uma carta muito forte também, Electro Power, né? Que aumenta, atenta o poder de dano aí, no meu turno eu vou bater. Se eu bato 180 e 150, com ele eu bato 180, entendeu? Aumenta 30 de dano de Pokémon tipo elétrico. Tá, vamos... fechar aqui, pra mim não perder... as mudanças, não, não quero fazer mudanças. Não quero salvar mudanças, o baralho. Deixa eu ver. A mudança não salva o baralho, tem certeza que deseja descartá-la? Sim! Não quero salvar, eu quero ficar aqui com... as 60 cartas. eu só vou vir aqui só pra ver se eu tô com... a carta aqui, se salva... aí, tá aqui, ó. Ventilador, tá? Que eu tiro a ferramenta do oponente e no expandido é muito bom utilizar. Então, bora pra uma partida. Não queria deixar a explicação muito longa, mas acabou ficando longa, né? mas eu... não tem problema. Tá no expandido, vamos de picarão... expandido. Cadê você, picarão? Achei. Picarão expandido. Tem dois picarão, mas eu estou usando esse que foi o que eu utilizei nos torneios na época que ele era padrão, tá, galera? Agora que ele era padrão eu te dizer isso. Vamos ver como eu saio contra um deck elétrico também. Sempre seja segundo, tá? Você venceu, errei... Não, não quero começar. Deck do picarão sempre segundo, até no expandido, tá, galera? Não deu nada, nenhum pokémon ativo, isso é ruim, tá? Porque eu tirei o... o... agora a regala do pokémon você tira. No outro, eu não consigo usar apoiador, né? Você tira o draw do cara, eu acabei de dar mais uma carta, mais um draw pra ele por causa disso. Meio pokémon básico na minha mão, mas tranquilo, tá? Meu deck, é, eu consigo dar batendo o picarão no primeiro turno ganhando três energias. Infelizmente, não, não veio. Infelizmente, não veio nada na mão, tá? Senão eu conseguiria bater no primeiro turno, mas tá tranquilo. O deck é rápido. Nossa, Jota é um X, cara. Que bonito esse Jota, mano. Ele é boa energia, tem a mesma briga, é o mesmo pokémon que o Zerowa, está tranquilo. Tudo que eu preciso... Tá, a mão veio muito ferrada, né? Muito ferrada. Nada de interessante na minha mão. Olha o bom do oponente. E tudo isso aqui foi... Nossa, foi... Porque eu não consegui comprar um pokémon, tá ligado? Aí a mão veio mais ferrada ainda. Gente, cara, eu vou jogar um Letro Power e um Skate fora. Pra pegar um Girashima. Vou ligar o Girashima. Veio ruim demais, cara. O Deck Deve ter o Florester. Ah, joga com energia dupla. Ok. Vai calçar 70 de dano no seu oponente impedirá todos os danos com o Zerowa. Tipo, como por causa do Zerowa. básico. Ok. Eu não vou você bater nele. Eu vou ligar aqui. Vou dar uma Cynthia. Vou fazer isso aqui. Pegar aqui. Vou ligar a energia no zero a hora. É conseguir energia zero a hora. Fazer o recuo. Usar habilidade. Preciso clicar aqui. Descomecei muito mal. Vai bater mais e comprar duas cartas. Dei muita carta pro cara inicial. Amovei muito item. É só online. É que baralhamento deles é muito complicado. O girashi vai cair. Ele bate 70 certinho. Acho que eu vou ter que não. Eu vou subir energia. Boa. Vou ligar energia aqui. Vou dar uma linha. Deu pra nada. . Vou mostrar ali no logo. Complicado. Complicado. Ainda é complicado que eu tenho que tirar esse cara da frente agora, que ele bate novamente de jogar do seu oponente e impedirá todos os danos causados a este Pokémon por ataques dos Pokémon básicos. Só o Pokémon de evolução pode bater. E o Mando é que entra no Pokémon básico. Mas eu tenho um Marte Mão para tirar a carta, só que eu preciso do monstro na mão. Colocou o Bastão, isso é bom, porque o Bastão volta energia para o banco. Eu vou pôr outro picarão aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui. Não, eu vou ter que pegar a bola e a energia. Na verdade eu vou pegar a Ultra Ball. Isso. Vou jogar aqui fora você, você. Vou pescar... Hum, cara, eu vou girar tudo para a exata. Tá... Tá difícil, né, mano. De ganhar energia aqui, hein. Fazer isso aqui, ó. É, vou ter que dar o custo de recuo. Fazer isso aqui porque vai que ele... Puxa e leva, mas... Perder os hábitos, tranquilo, né. Eu preciso... Tirar o... O que eu ativo do cara, não sei se estou com o Gusma. Eu preciso daquela... Daquela outra carta... Ah, ele entra, viu. Por isso que eu tirei a energia. Ok. 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 Tem que pôr os hábitos que eu quero torcer por um Gusma. Switch não é tão ruim até. Impressionante. Eu não tenho nada que possa me ajudar, cara. No momento, cara... Por causa de um ataque que me impede de bater nele. Ok. 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 Se eu não conseguir sogar o Gusma, usou a corda. Ok. Quer acabar com o jogo agora. Vou colocar o que tem mais vida. Paralisou. Ok. Ok. Agora é uma boa hora para mim... É... Só eu tenho essa ferramenta... Não tem aqui só. Esse fica bastante o deck. Ok. 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 Agora é uma boa hora para não bater nesse cara, velho. Ok. 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 Uh... Ele vai... Ele vai ganhar o jogo. Ele vai bater no Vai paralisar Já curou, cara Que já tem um chato Tá, tem um Aqui Eu tenho um gusma Incrível que eu tenho os dois gusmas Tá ligado, não vem Mas tem a chance de pegar um Vou pegar aqui Ó, o campo tá aqui Eu posso tentar Ah, não posso ter que trocar Sem energia Ok Eu vou subir O picarão Faltou uma energia aqui Eu dava um estrago, cara Agora eu ganho um jogo Se eu tivesse uma energia Ou o campo Mas eu acho que agora eu ganho Dependendo de quem tiver Eu preciso do campo É Só ali no menu cautear, né Vai passar o custo de o cu Vai bater com Um Pikachu E o Hachu E o Hachu E o Lolo E ganha É, ele ganha Por causa dessa maldita habilidade Tá ligado Mas se eu tivesse com o gusma Eu ganhava Ah, cara Eu acho que eu ainda ganho Cara, eu acho que eu ainda ganho Eu vou Fazer isso aqui, certo? Ó É fazer isso aqui, certo? Aí fazer isso aqui, certo? Não, foi difícil a partida, galera Foi Vou recuar natural Vai, as três energias Não tem problema Só que agora eu consigo dar o GX Eu vou bater na frente E bater atrás E Eu falo de deck Foi difícil, mano Não vou ver o quebrado Não consigo fazer jogadas Mas tá aí O poder do deck Da paciência, mano Vou usar o GX Vou escolher o picarão E vou pegar a seis prize Ganhei Cara, que partida complicada Dificilmente Difícil, cara A mão não ajudou O GX Do cara Tinha uma habilidade Muito Fó Barulho Alto Dei gravar por celular Por causa disso Mas a gente não consegue controlar O som Ou não tem som Ou o som muito alto, né? Mas foi Que consegui ganhar O deck Exatamente Bom, cara Tem que ter paciência Tá bom, velho A mão veio muito Quebrada Cara Quebrada Foi Basicamente É Não consegui Ter vantagem Não consegui ter jogadas De ter paciência Pensar E sacrificar cartas, né? E acabou dando certo, né? Consegui o switch E o campo Naquela cincha Eu tinha pouca carta na mão Eu imaginei que vinha um campo Só que Aquela Pô, o Raichu de Aluna É muito chato, né? Deixa paralisado E veio o switch Graças Aí eu consegui fazer O O switch E o recuo Beleza? Deu muito bom Então tamo junto É nóis, mano Deixa o like E compartilha com os amigos Por favor, galera Comente E deixa o like Fale suas experiências Do canal Fale se está gostando A galera que pediu O Pokémon TGC Comente aqui O que achou Do deck Que eu utilizava Na época Que era padrão Só usando aquela carta De apoio Que eu estou usando Agora aqui expandida Mas É porque Tirando aquelas duas cartas Que estavam no picarão Eu usava Um picarão a mais E um giracha a mais Então eu tirei Eu não tenho um picarão aqui No online tem um dois Eu tirei um giracha a mais Colocando aquelas duas Beleza? Fora isso O deck está quase Igual Eu utilizava Na época Que eu jogava Padrão Em Cuiabá Tá? No campeonato Beleza? Se gostou Deixa o like Comenta aí A galera Quer que eu vote O Pokémon TGC Galera? Comenta Beleza? Tamo junto Valeu Falou O Pokémon TGC